Fala aí moçada, tudo beleza? Onde estamos chegando aí ó, Ilha Solteira Agora essa aqui acho que é a última cidade do São Paulo com divisa com Minas Se eu não me engano, acho que é Praticamente do lado da divisa E também a cidade está do lado do Rio Paraná Rapaz, aqui é cheio de rio, viu mesmo? Cheio de lagos e rios Pelo menos aqui no GPS está dizendo que é cheio de rio Por essa redondeza Será que é por isso que a cidade chama Ilha Solteira? Talvez é cercada por água E é uma ilha, né? Talvez, eu não sei se é Aqui é um lago Essa baixada aqui passa por cima da ponte Estamos chegando na cidade Aqui é um lago Aqui é um lago Aqui é um lago Aqui é um lago E aí e essa rotatória que como é como ela é de bem diferente cumprido ano vamos fazer o retorno dela e atrapalhando a cidade aí é mais uma cidade na listinha ainda a conhecer a mensagem aqui e os pomos meio da rua aí pão vai arda doido e vamos aqui para a cidade a cidade também pequena e aí os canteiros na rua só daqui dela dá um trato nos canteiros e o capim está saindo na lateral e olha saindo na lateral o capim você que não é inscrito no canal se inscreva ative a notificação comente alguma coisa pergunte alguma coisa o que acha melhor o somzão ligado ali e aí três lagoas Andradino Andradino já foi E aí E aí E aí Obrigado.